Música Música Que brabeza Promissões Música Pcusa de brincadeira Você não fala sério 5 menos 5, sua nota é igual a zero Você é um copé, a futa é vi na rima Eu sou o promissor, eu te faço porra Eu tô aqui em cima, moleque tudo manda nada Mandou essa rima repetida na outra batalha E tudo é a rima improvisada Eu mando o chão do bom e você fica de boca calada Ponta fechada, pra quem eu mando a rima Vou ali e vai pra outro lugar Seu lugar não é aqui, melhor não sair fora Moleque, bebo, bebo Aqui é como sou, moleque, lá no beijo tem que som Eu tô mandando uma improvisação e você Vai saindo de menino, meu irmão Um trinta secundos de preocupação Olha a promissão da aglorização Jô, 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 jô Eu vou mandando o chão do rap Rap com o estado, não chega muito perto Consegue pra caralho, aqui é o promissor Rápio é a minha rima Eu mando essa rima, que é piensa que me destina E tudo dá em minhas mãos Eu vou mandando o microfone, dá na mão Aqui tem que ser, mostrar o que você vê Quando você não vale nada, um repetendo o R.A.P Eu vou mandando o cilha, que eu mando o pão No fogo, no coração, então segura meu irmão Aqui é banca, uma tonelada em cada mão E é assim que eu mando a rima e providada Aqui nós vamos ao ponto de vida até o final 30 segundos de resposta para Dan Lee É o que pode me ouvir Oh Isso vai saber que não é nada nosso E batalhar contra mim, você que gosta de um acidente de morte Então agora a gente faz assim Porque, meu irmão, eu me sinto no coração que eu vi Você fala que eu tocar no outro Você falou que eu fico, porque cheirou no meu pescoço Então, meu irmão, calma mais Porque você nunca vai fazer aqui o resto Eu já tava descombiado Falou que ia ficar por cima, meu irmão, eu falei Eu não sou um viado Então eu tenho até a minha parada Porque agora eu tô fazendo aqui a minha esprovisada Você nunca vai ter dado minha laia Você nunca vai estar no fã de rir, gente, no Anacraia